Música Tamo voltando, hein? De um jeito envolvente Insano, eloquente Camarote fechado na pista, é só nave E as mais gata quer colar com a gente Subiu de patamar Pra mansão à beira-mar Hoje viveu no luxo, na vida sonhada Nem se preocupa quando vai gastar Então pode se envolver Tem pra mim e pra você Mas saí sem origem da comunidade E humildade, não vou me esquecer Se o foco ficou pra trás Isso aí nem lembro mais Mas abri os meus olhos, brilhou meu caminho E me mostrou do que eu era capaz Menor sonhador Natalho e conquistou Voltando todos os bales, vivendo a luxúria E tá colhendo aquilo que plantou de naveira Importada, é das novas, tá sem placa Tu sente o sol, voltou passando Velozes, garoto, problema Evadindo a balada, moleque sem limite Com mais top e aguente Com uma praia grande, curti o litoral Pronto, sozinhos, parça Tá comigo, compõe o Dierrinho Os kit da Black Blue Asso do mundo, nem sentido, abaixada Nas caça whisky com Red Bull Nas caça whisky com Red Bull Então pode se envolver Essa é a vida sonhada Camarote fechado na via importada Mais top comigo, meu só Nas quebrada, então pode se envolver Essa é a vida sonhada Camarote em cima, dando a pancada São origina, invadindo as quebrada São origina, invadindo as quebrada Tamo voltando, hein? Tamo voltando, hein? De um jeito envolvente Insano, eloquente Camarote fechado na pista, é só nave E as mais gata quer colar com a gente Subiu de patamar Pra mansão à beira mar Hoje viveu no luxo, na vida sonhada Nem se preocupa quando vai gastar Então pode se envolver Tem pra mim e pra você Mas país é a origem da comunidade E humildade, não vou me esquecer Sufoco ficou pra trás Isso aí nem lembro mais Mas abri os meus olhos, brilhou meu caminho E me mostrou do que eu era capaz Menor do sonhador Atalhou e conquistou Botando todos os bales e viando A luxúria tá colhendo aquilo Que plantou de naveira importada É das novas, tá sem placa Tu sente o salvo, tô passando Velozes, garoto, problema Invadindo a balada, moleque sem limite Com mais top e aguente Um mua pra grande, curtindo e toro Contou sócios, parça, tá comigo Com o boi e o Dierrinho Os kit da Black Blue Ação do mundo, nem sentido, abaixada Nas caça, uísque com Red Bull Então pode se envolver Essa é a vida sonhada Camarote fechado, nave importada Mas top comigo, meu sonho Quebrado, então pode se envolver Essa é a vida sonhada É o Bruno e ele se mandando a pancada Som original, invadindo as quebrada Som original, invadindo as quebrada Tamo voltando, hein? Agora você já sabe Por que o DJ que da zero É o DJ que detona Segura, mané Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com Barra paulo ponto Amorim oficial Tchau 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 Obrigado.